Olá, eu sou a Anice Pássaro, fisioterapeuta na Universidade de São Paulo e é uma honra hoje poder falar para vocês sobre exercícios pereneais na doença de Parkinson. A minha palestra está dividida em três etapas. Eu vou primeiro mostrar para vocês onde fica essa musculatura, depois eu vou orientar os exercícios específicos para ela e alguns exercícios avançados que podem ser associados, tá certo? Então eu vou passar para vocês os exercícios para sólipélvico na doença de Parkinson. Primeiramente, é muito importante que antes de vocês iniciarem esses exercícios, vocês assistam aos vídeos da enfermeira Michelle, pois ela vai dar os principais sintomas e alterações que podem ocorrer na sua bexiga na doença de Parkinson. Então vai ser mais fácil vocês compreenderem o motivo e a importância de realizar os exercícios. E é também muito importante destacar que caso você não venha apresentar alguma melhora ou tenha dúvidas ou sintomas muito importantes, converse com a equipe que cuida de você, fale dos seus sintomas e talvez seja importante você passar por uma avaliação específica dos músculos do assoalho pélvico por um fisioterapeuta. Então isso é muito importante você saber e procurar esse cuidado também. Os exercícios são aqui de maneira a facilitar a sua compreensão e talvez te ajudar a melhorar a parte desses sintomas ou completamente, mas caso isso não ocorra, lembrar da importância da avaliação da equipe e de um fisioterapeuta para avaliar os músculos do seu assoalho pélvico. Então primeiramente eu gostaria de mostrar onde fica esse grupamento muscular que nós vamos exercitar, porque diferente de outros músculos do corpo, eles ficam embaixo da nossa pélvica, né? Então nem sempre a gente tem conhecimento aonde ele se localiza. Ele vai desse ossinho da frente que a gente tem da sínfise pública até a região sacral aqui atrás. No desenho a gente pode perceber melhor aqui ó, da sínfise pública que é esse ossinho até a região sacral que é aqui atrás. Então estes aqui são os músculos do assoalho pélvico. Em cima dele ficam órgãos como a bexiga, o útero e o intestino. Então ele acaba tendo a função função de absorver esses órgãos aqui em cima dele, tá certo? Aqui embaixo a gente também tem uma figura retirada esses órgãos, a gente vê o assoalho pélvico aqui ó, como uma redinha, né? Segurando aí os nossos órgãos e fechando a parte da bacia aqui embaixo, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês de uma maneira didática que também vai... Durante os exercícios eu vou usar esse artifício que eu fiz aqui com o utensílios que a gente tem em casa, para vocês compreenderem o que que é essa ação, o que que vocês vão ter que fazer com esse músculo perineal. É sempre uma ação de sugar, de puxar para dentro, né? E aí nós vamos ver esse videozinho para vocês compreenderem melhor. Eu fiz aqui para vocês o assoalho pélvico, tá? Para vocês compreenderem como que ele funciona durante os exercícios. Então aqui poderia ser um assoalho pélvico muito flácido, então ele não vai conseguir fazer o movimento adequado. Aqui seria um assoalho pélvico no comprimento ideal e aí ele consegue fazer a contração e o relaxamento, a contração e o relaxamento de maneira adequada. Na doença de Parkinson, este músculo provavelmente vai estar assim, ó, com aumento de tensão, com uma hipertonia. Então aqui também a gente não vai conseguir fazer com que ele excursione de maneira adequada, fazendo a contração e o relaxamento. Ele vai ficar muito rígido. Então o objetivo dos exercícios vai ser tentar trazer essa harmonia de novo entre a contração e o relaxamento. A contração e o relaxamento. Então eu vou ensinar para vocês três exercícios para o assoalho pélvico para que a gente consiga trazer uma condição mais harmônica para esse músculo aqui, tá certo? Nós faremos três exercícios para o assoalho pélvico. Um de força máxima, que o meu comando será força, força, força. O segundo será de sustentação, no qual você vai fazer metade da força que você fez no exercício 1 e o comando será segura, segura, segura. E um terceiro exercício que é de coordenação, que o comando vai ser contrai e relaxa, contrai e relaxa. Aqui embaixo eu coloco para facilitar os segundos que vocês vão segurar, o descanso e as vezes que vocês vão repetir, tá certo? Mas eu também vou reforçar isso durante a execução dos exercícios. O que é muito importante é que você perceba a ação do músculo do assoalho pélvico, tá certo? Por quê? Porque o que a gente quer é justamente melhorar essa função, como vocês viram lá no videozinho que eu passei. Por isso que vocês estarão numa posição deitados, para perceber melhor essa ação. Então, tem que prestar muita atenção, tanto no movimento de contrair, de fazer a força, como o de relaxar. Ele é tão importante quanto a ação, a contração, é eu perceber esse relaxamento. Principalmente na doença de Parkinson, por haver essa hipertonia muscular, né? Como eu coloquei lá no início. Então, vamos ao exercício número 1, tá certo? Então, lembrando que vai ser o de força. Então, o primeiro exercício que eu vou ensinar para vocês é o de contração máxima do assoalho pélvico, é o de força. Vocês vão fazer a máxima força que vocês conseguirem no assoalho pélvico, tá certo? Então, vamos lá. Respira. Força, 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 relaxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Força, 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 relaxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós fizemos duas vezes esse exercício. Vocês vão fazer cinco vezes, descansar um minuto e repetir mais duas vezes. Um total de três séries. Agora, nós vamos para o exercício número 2, que é o de sustentação. O exercício número 2 é de sustentação, é para resistência muscular. Então, vocês vão segurar agora por cinco segundos e descansar por dez segundos. Lembrando que agora não é a sua força máxima. Você vai fazer metade da força que você consegue fazer. Então, vamos iniciar. Segura, 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 relaxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Segura, 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 relaxe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Da mesma forma, nós fizemos duas repetições. Você fará dez repetições, descansará um minuto e vai repetir mais duas vezes, também totalizando três séries. E agora, nós iremos para o último exercício, que é o exercício 3, de contrai e relaxa. Exercício de coordenação, onde faremos contrações e relaxamentos de um em um segundo, por dez repetições. Vamos lá? Contrai, relaxe. Contrai, relaxe. Contrai, relaxe. Você fará dez repetições, na força que você conseguir, para também fazer um relaxamento adequado. Prestando muita atenção neste relaxamento. Descanse um minuto e repita mais duas vezes. Eu espero que vocês tenham conseguido executar os exercícios de assoalho pélvico. Agora, eu vou para a última parte da palestra, que eu vou mostrar para vocês como esses exercícios podem ser associados a exercícios que vocês já estão habituados a executar. Então, serão exercícios mais avançados. Lembrem-se que essa primeira parte dos exercícios é aquela que vocês vão ter que prestar bastante atenção nesta musculatura, na contração e neste relaxamento, que isso é muito importante. Quando vocês já estiverem bem habituados com isso, vocês podem passar para esses exercícios mais avançados. Mas nunca deixem de realizar estes deitados, para vocês sempre manterem a atenção nesta musculatura. Mas, vocês associando a exercícios que vocês já estão habituados, vocês também vão adquirir um progresso em relação a esses exercícios. E deixando eles numa situação de maior funcionalidade, que é o que se compara às atividades que vocês realizam no dia a dia. Tá certo? Os exercícios avançados, número 1, eu vou dar um exemplo para vocês de como vocês podem associar os exercícios que vocês aprenderam do assoalio pélvico com outros exercícios que vocês já estão habituados a realizar. Que estão sendo passados pelos vídeos da professora Maria Elisa. Eu peguei um exercício aqui, que é um exercício que vocês devem fazer na posição deitada e fazer a força para abrir a perna. Então, vocês vão reparar no comando da própria professora Maria Elisa, que ela fala o comando de força, força, força. Então, neste mesmo momento que vocês estão fazendo a força para abrir as pernas, afastar as pernas, vocês podem também fazer essa força da musculatura do assoalio pélvico, como vocês aprenderam no exercício número 1. Tá certo? Então, vamos verificar. Força, 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 força. E puxando o ar. A última vez. E força, 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 força. E voltando. Tá certo? Então, lembrem de vocês usarem este desenho que eu coloquei aqui ao lado, que ele dá tanto este comando para vocês lembrarem, quanto dos segundos, do descanso, das repetições. Então, é uma forma de vocês memorizarem esse exercício e começar a associar a outros que vocês já estão habituados. Tá certo? Depois da posição deitada, vocês podem também incrementar com exercícios na posição sentada e de pé. Que é como eu vou demonstrar agora. E além desses exercícios também avançarem nessas posturas de sentado para de pé, vocês vão verificar que neste outro exemplo, que eu tô chamando de exercícios avançados 2, eu além também de associar aos exercícios musculares, que vocês devem estar acostumados, quando vocês também já tiverem bem treinados da parte vocal do treinamento ou da voz, como a fonoaudióloga Bárbara passou para vocês, vocês também podem associar a esses exercícios de assoalho pélvico. Então, eu vou demonstrar para vocês como fazer isso. Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com aquele segundo exercício do assoalho pélvico que eu fiz com vocês, que é o de sustentação. Então, que vocês vão segurar com metade da força. E vamos ver um exemplo com a Bárbara, que ao fazer o treinamento da voz junto com o braço, na posição sentada, vocês também podem associar a sustentação do assoalho pélvico. Segura, 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 relaxa. Descansa, respira. Relaxa bem o assoalho pélvico. Descansa, respira, segura, 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 relaxa. Muito bem. E o último exercício já é numa posição de pé, que também aumenta a dificuldade. E novamente, nós vamos associar com o exercício que vocês já devem estar habituados, de membro superior, de braços, para vocês fazerem. E junto com o treinamento da voz, que a Bárbara passou para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixo meus agradecimentos à professora Maria Elisa pelo convite e à fonoaudióloga Bárbara por uso de imagem aí dentro da minha palestra. Muito obrigada.